Deus nos fez para sermos felizes. Prepare o seu coração e vem aí muitas novidades do Padre Alessandro Campos para você neste ano. Fique ligado e acompanhe as novidades pelas minhas redes sociais. A palavra de Deus nos diz há um tempo determinado para tudo. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de amar e tempo de paz. Livro de Eclesiásticos, é isso que faço nova todas as coisas. E chegou o tempo, tempo de renovar, tempo de saúde e paz para trabalhar e viver melhor. E vamos juntos, está chegando o novo programa do Padre Alessandro Campos para você rezar e se alegrar. Aguarde, deixo aqui a minha gratidão a toda a família Rede Vida de televisão por todos esses anos. Porque mesmo com todas as dificuldades, barreiras e desabores, plantamos e colhemos juntos boas sementes. Obrigado a toda a equipe que me acolheu, aos patrocinadores que manteve o programa no ar e a direção pela oportunidade. O Padre Alessandro Campos agora vai seguir a sua missão de evangelizar por novos caminhos. Já estou preparando tudo com muito carinho para vocês. Breve, Padre Alessandro Campos no ar. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser feliz e de ser capaz. Conto com você. Até mais. E não se esqueça, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. A benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardem. Logo, logo, tem novidade por aí. Um abraço e uma benção muito especial do Padre Alessandro Campos para todos vocês.